Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 8 da história de Emma e Ernesto, espero muito que vocês gostem, se gostou já sabe né, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos, é só isso que eu peço a vocês e sem mais delongas, vamos ao vídeo! Eu tenho uma sobrevivência na selva, meu caso foi arquivado e seu nome está limpo, nós podemos voltar de segurança, mas não foi nada fácil, eu não posso ir nesses trajes, eu pensei em tudo, trouxe roupa para os dois, obrigado, obrigada papai, já estou saudosa da nossa temporada selvagem, eu estava até começando a me comunicar com os animais, só se forem os imaginários né, é mas na hora de fisgar um peixe, eu fui bem mais rápida que o senhor, Eu preciso voltar para a vida real, eu com certeza fui despedido da sala porque eu vou ter que procurar outro emprego, isso se o senhor Manuel já não botou outro no meu lugar A sua força rapaz, essa é a saída para nós dois, luta de rua, você é uma estrela, se eu anuncio um pai no senhor para quem estiver passando, nós vamos ganhar o mundo rapaz, você não está precisando? Então, o que me diz? Eu consegui um trabalho temporário, o meu trabalho é no ringue, lutando, e tudo que você falava para convencer Camilo a largar essa vida, você acha o que Ernesto? Que você é invencível? Ou você não se preocupa comigo, como você se preocupou com Camilo e com Jane? Você sabe a importância que você tem na minha vida, meu aluguel vence amanhã e eu ainda não tenho como pagar, esse trabalho vai ser temporário, só até eu conseguir uma outra coisa Temporário? O tempo de você se ferir no primeiro supapo e enquanto essa outra coisa não chega, eu fico o que Ernesto? Assistindo o meu noivo ser surrado? Se eu perder, de primeira, se eu me machucar muito, eu paro de lutar, se eu ganhar, eu continuo lutando até conseguir um outro emprego Não vai adiantar dizer que não? Eu acho que a Emma deveria confiar mais da Ernesto, né gente? Eu acho que ele é bom de luta, viu? O açougueiro, Júlio, o rinoceronte! Do outro lado, eles, o melhor de todos Carcamaro! Estrói ele Lutem! Caiu! Nocaute! O grande vencedor é Carcamaro! Ainda estou esperando os carinhos merecidos do campeão Eu ainda não estou gostando nada disso, caiu muito bem nessa surra armadilha Você ainda pretende continuar lutando até conseguir um emprego? Eu prometo continuar procurando outro emprego É muito estimulante ver o meu noivo lutando, podia até ter demorado um pouco mais Você se sentiu estimulada e o que mais? Também achei suculento Que suculento Ernesto, Ernesto, você está todo sujo Você passou a noite atracado com um açougueiro Eu já estou, suportou coisas demais Vai tomar o seu bairro Coitado da Ernesto, né gente? Não aguentou nem o primeiro round de direito, meu Deus Vem embora conosco Ainda é tempo de você desistir desse casamento com esse italiano baderneiro O senhor sabe muito bem que eu e Ernesto nos amamos e que ele cuida muito bem de mim Me dê um voto de confiança, barão Eu e Emma estamos melhorando juntos Por favor, vocês podem aguardar lá fora um instantinho Eu preciso ter uma conversa com esse cabeçador aqui Vovô, quando é que o senhor vai entender que agora sou eu que tome as minhas decisões? Mas eu não vou permitir que você tome decisões erradas Ou será que você gosta de morar aqui? Eu adoro, eu adoro curtir isso, vovô Eu me sinto acolhida, amada O que o senhor está me aconselhando a fazer? Acho que é melhor passar uma vida inteira chorando por um amor não realizado Mas manter-se firme nas convenções Durante muito tempo eu também pensei que isso fosse o certo a se fazer Mas agora eu mudei Para que estamos aqui se não parecemos felizes? Faça isso, minha neta, faça isso Corra atrás da felicidade e abrace aonde ela estiver Você entrou na minha casa ganhando um prato de comida E agora está levando minha neta para a vida Eu perdi tudo que tinha Mas Emma, continua sendo meu tesouro Seja um bom guardião, viu? Até minha morte, barão Tenha certeza disso Mais um knock-out Nem eu imaginei que fosse ser tão fácil Mas eu também tenho a minha parcela de mérito Bem que distraí o adversário com os meus gritos e com a minha sombrilha Se o senhor continuar lutando, nós não poderemos nos casar Como é que o senhor vai me carregar para o quarto de núpcias? Você está mal intencionado, hein, baronelinha? Tu, você, minha rei Vou dormir com a Elisaba Isso aí é um bom motivo para você se afastar de mim essa noite Tivemos uma noite feliz? Você acha mesmo, Ernesto? Elisabeto ameaçado? Você, angustiado por conta de emprego? Eu não sei, isso tudo é tão... Real Os contos de fadas são mais bonitos Nada perto do nosso amor Oxe, gente, ele tinha perdido a primeira luta E se ele perdesse, ele não ia mais lutar E agora lutou de novo e ganhou Que dia é isso? Darcy vai dormir com a Elisabeto? Será que eu posso dormir aqui? Vou preparar a muralha Não, 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 não Nessa noite eu não quero limites Quero dormir colada em você Cheio de carinhos Mas carinhos com respeito Claro, claro, claro Já entendi tudo Carinho com respeito Eu prometo encontrar um emprego Que diminua suas preocupações, tá? Enquanto isso eu tenho meu trabalho garantido Nunca imaginei ouvir Emma Cavalcante falando isso Baronesinha disposta a sustentar o lar Temporariamente, que fique bem claro Temos títulos a honrar O noivo e a baronesinha Impressionante seu favoritismo, rapaz Para a próxima luta vou espalhar cartazes por toda a cidade Não vai ter próxima luta E com isso aqui eu já consigo pagar a festa de casamento Que eu quero fazer para minha noiva Desejo vida longa no seu negócio Mas carcamando Adeus, seu direito Artista, porque eu preciso de vocês dois Para me ajudarem nessa minha próxima missão Preparar o meu casamento Eu quero fazer uma surpresa Eu posso saber que surpresa é essa, meu amor? A surpresa é a marca do nosso café Vamos lá Que tal? Está um pouco sem forma ainda, mas... É porque o Januário ainda está em processo de criação Saiba que já avançamos muito nos nossos experimentos Percebemos, passaram a noite inteirinha fora de casa Eu não sei mais dormir sem o senhor Você me prometeu Profissão E cadê? Eu estou empenhado nesse trabalho por nós dois Eu não vou mais subir no rino É o único que eu risco Olha só, gente O Ernesto conseguiu arrumar dinheiro Juntando dinheiro com a luta dele de rua, meu Que isso Eu estou planejando um casamento surpresa Tabaronezinha Eu quero fazer um casamento diferente Especial Eu, Camilo e o Januário, estamos avançando com o projeto do café E a mas está indo bem na loja, não é, Lúcia? Muitíssimo bem No que depender de mim Só não eu vou ter um futuro belo pela frente O casamento seria no vale Onde brotou o nosso amor E preferência na casa onde ela nasceu e cresceu Era o que ela sempre quis E eu... Eu queria surpreendê-la Como atual proprietário da Fazenda Oro Verde A casa já está acedida Ah, obrigada Resolvi fazer esse casamento surpresa com a baronezinha Acreditando no futuro disso aqui, Camilo Vocês podem ter certeza que eu não vou decepcioná-los Eu fui e voltei aos cafés parisienses Agora, que delícia Então é com muito prazer que apresentamos em primeira mão A nossa marca Olha, cara Ainda peguei Aqui Não, Ernesto, eu estou atrasada pro trabalho Perfumou-se de café, foi? Acostume-se Me lembro o vale E sabendo que Elisabeto está lá, eu fico com a sensação Você tem saudade do vale Ou da vida que você tinha lá? Você quer saber se eu me arrependo? Não Não Eu não me arrependo de nada Eu só sinto saudade do nosso lugar Eu, Januário e Camilo Estamos indo passar uma temporada no vale Pra negociar com os cafeicultores Mas a minha ideia é que você tente uma folga na loja E vá me ver Eu não posso, Ernesto Eu estou começando uma vida nova Ludmilo acaba de me confiar uma sociedade Bora, moezinha Eu posso Você pode O meu lugar é onde meu noivo está E o senhor trate de fazer esse negócio do café Dá certo logo para nos casarmos Meu futuro esposo Rapaz, deu dinheiro mesmo, né, gente Aquele negócio da luta dele Porque ele montou até o negócio Parece, é Está investindo em várias coisas Que é isso Meu noivo chegou Baronezinha Você está linda Parece que o jardim floresceu depois que você chegou Eu confesso que foi fácil pra mim Vivi a vida inteira no lugar delas Eu sei exatamente o que elas querem Isso eu também sei Sei bem o que eu quero Esse vestido Só de vestir Eu já vendi três que havia na loja Mas você é mesmo uma modelo Que atrai o desejo de compra das madames Tôs desejo também, né, baronezinha? Miss Ernesto Elas querem ver a coleção masculina Para seus maridos Elas querem ver vestida em nosso maniquim Elas querem que Ernesto vista as peças masculinas? Ui Maravilhoso Bom, vocês estão diante de um terno com corte Italiano Elegante, robusto Ajusta seu corpo como uma segunda pele Aquela senhorita ali está nuiva E ela pede que você e Ernesto Experimente o vestido de noiva e smoke em tela Se eu soubesse que pagaria todos os pecados do mundo hoje Custa você me ajudar um tiquinho no meu trabalho? Ou você esqueceu que eu te ajudei a destrair aquele Brutamontes no ringue? Pois é melhor você ir se acostumando para o nosso dia Porque quando nos casarmos Ernesto Você não pode me ver vestida de noiva antes do casamento Esse vestido não é seu Por um momento eu pensei que estava me casando Você está muito lindo, baronesinha Você também está um colosso Meu marido Rapaz, tanto ela quanto ele ficaram lindos, né gente? Perfeito vestido de casamento com roupa de casamento Ai, que inveja Que pouca vergonha é essa? Ai, papé Muito obrigada, meu noivo Você me ajudou a alavancar muitas vendas Isso tudo para te dizer que amanhã vou partir com Camilo e Januário Mas já, que diabos Eu queria me preparar, parei com vocês Eu te entendo, baronesinha Agora você tem as suas responsabilidades Você tem a loja Maldito trabalho Odioso Se você pudesse ter um poder mágico Qual você escolheria? Eu sempre achei que Que meu futuro fosse lutar Pela sobrevivência Pelos meus direitos Pelos direitos dos outros Mas depois que ficamos noivos E de tudo que aconteceu lá na fábrica Parece que eu Que me basta Viver só por nós dois Ter um trabalho decente E ser feliz E que mal é nisso? Você não acha que eu estou sendo egoísta? E todos aqueles meus sonhos Os sonhos grandes que eu tinha de Lutar contra as injustiças Quando você pensa no nosso futuro Busca um emprego Ajuda seus amigos Se engaja nas questões do cortiço Você não acha que isso já é Um projeto coletivo? Quando você me perguntou sobre Poder mágico Eu acho que eu gostaria de ser Muitos em um só Gostaria de trabalhar por mim E por meio mundo Mas O que eu posso fazer Se tudo me leva a ter uma vida comum? Às vezes os sonhos têm que ficar lá No lugar dos sonhos Ainda bem Que tudo que eu sonhei pra mim Fracassou Senão não estaremos aqui Hoje Juntos e Felizes A ser de você É merecedor disso tudo Eu te amo Eu te amo